Então vamos lá meu querido amigo, minha querida amiga, pra fazer essa receita top aqui que você já vai ficar sabendo porque que é que hoje você vai aprender duas receitas, tá? Então você vai precisar do trigo, tá? Farinha de trigo, você vai precisar de qualquer açúcar e você vai precisar do bicarbonato, tá? Então você vai pegar aqui, ó, um pote, você vai pegar uma colher assim, ó, bem cheia, tá? Do trigo, a farinha de trigo, você vai pegar meia colher de açúcar, tá? Vou pegar mais um pouquinho, ó, meia colher de açúcar e agora você vai pegar o bicarbonato de sódio, tá? Você vai pegar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Isso aqui você vai misturar muito bem. Já me diga aí nos comentários de qual país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço super especial. O abraço especial de hoje vai pra toda Polônia, toda Espanha e toda Itália. Um grande abraço pra todos vocês e obrigado por assistirem os vídeos aqui do canal Loucos das Plantas. Bom, então está aqui. Depois que você misturou tudo, o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar essas tampinhas, tá? E você vai colocar um pouco assim e aqui. Aí você me pergunta, mas Josias, pra que que serve esta primeira receita aí que você está fazendo? Isto daqui é excelente pra matar qualquer tipo de baratinha que tem aí na sua casa, seja dentro do seu armário, seja no seu quarto, em qualquer ambiente. E como que você vai utilizar isto daqui? Você vai deixar nos cantinhos assim ó, tá? Que é onde as baratinhas gostam de passar, tá? Então você pode deixar aí nos seus armários. Você pode deixar próximo a fogões, tá? Próximo ao seu fogão assim, que é onde as baratas também amam ficar. Ou você pode deixar no chão, sempre nos cantinhos, que é onde as baratas também amam sempre passar. Serve pra aquelas baratas pequenas e serve também pra aquelas baratas grandes. A segunda receita pessoal que a gente vai utilizar, então vai ser na forma de borrifador, tá? Então vocês vão precisar de um borrifador com funil. Vocês vão colocar 300 ml de água. Vocês vão pegar água sanitária, tá? Hipoclorito de sódio, 50 ml. Só assim ó, pouco. Vou colocar aqui. E vocês vão pegar álcool. Pode ser o álcool 70, pode ser o álcool de limpeza, aquele álcool 40, tá? Pode ser qualquer tipo de álcool. E vocês vão colocar 200 ml de álcool. Está aí. Esta é a forma que a gente vai utilizar no borrifador. Aí vocês vão fechar o seu borrifador. E como que a gente vai utilizar? Isto daqui, ele é potente também pra matar qualquer tipo de barata, tá? Que tiver qualquer tipo de bicho aí que tiver na sua casa. E como que você vai utilizar? Você pode utilizar diretamente na barata. Então se você viu uma barata, você utiliza. Quando você fizer assim, a barata vai morrer na hora, tá? Isso daqui mata barata, qualquer tipo de barata na hora, tá? Outra coisa é na prevenção, tá? Então dia sim, dia não. Você pode passar aí em qualquer superfície, tá? Nos cantinhos da sua casa, pia, pia de banheiro, tá? Você pode passar também no vaso sanitário, tá? Porque isso aqui vai espantar qualquer tipo de barata. Então você vai passar assim, tá? Então isso daqui vai fazer a sua casa não ter mais nenhum tipo de barata, tá? Seja aquelas baratinhas menores ou pode ser as baratas maiores. Isso daqui é excelente. Eu utilizo desde que eu comecei a utilizar essa mistura na minha casa. Minha casa não tem mais barata, tá certo? Então se você gostou desta receita ou desta daqui, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!